O anúncio que a dupla vai dar um tempo foi dado por Simone durante um show feito no último sábado em Santa Catarina, em que ela já se apresentou sozinha. A pausa será dada por aproximadamente dois meses, tempo que Simária vai passar por uma nova fase do tratamento contra uma tuberculose. Ela recebeu o diagnóstico da doença em abril deste ano e chegou a ficar três meses fora do palco. A irmã Simone cumpriu a agenda de show sozinha, mas agora o que parece é que a cantora vai realmente esperar a irmã melhorar. Logo depois de cumprir o último show da semana passada, Simone viajou com o filho para os Estados Unidos. A tuberculose tem vários tipos, que é quando ataca os pulmões e é uma das mais graves. A tuberculose ganglionária é a mais comum entre os tipos da doença. Ela atinge mais mulheres e adultos jovens e normalmente entra no organismo através das vias respiratórias. A tuberculose que atinge os linfonodos não é contagiosa e é a menos grave. Essa forma de tuberculose, se a pessoa tiver apenas a tuberculose ganglionária, ela seria uma forma de tuberculose menos grave, que levaria a uma menor possibilidade de sequelas e também a chance de morrer com tuberculose ganglionária seria menor. O Wellington pegou a mesma doença que Simária há 13 anos. Ele sentia muita fraqueza e chegou a desconfiar que estava com câncer. Passei por uma série de exames, até foi feita uma biópsia para saber se não era câncer. O operador industrial ficou feliz quando soube que a doença tinha cura. A cicatriz no pescoço é a marca de um tratamento sofrido e o faz lembrar dos tempos difíceis. Deu vários nódulos, né? Como se fossem furúnculos, né? E depois eles foram vazando na medida do tratamento, na medida que foi feito o tratamento, eles foram vazando até que ficou essas cicatrizes. O tratamento de tuberculose dura no mínimo seis meses e o começo é uma fase que demanda mais do paciente, já que a doença só pode ser combatida com uma mistura de fortes antibióticos. Normalmente você inicia com a combinação de quatro antibióticos, você usa esses quatro antibióticos por dois meses e depois você reduz para apenas dois antibióticos e completa os seis meses. Agora o que os fãs da dupla Simone e Simária querem é que as duas voltem juntas ao palco. E logo, por isso, desejam melhoras à cantora. Deus vai te abençoar bastante e você vai estar logo, logo indo aos palcos e dando alegria para o povo. Nós gostamos muito do sertanejo, gostamos demais da sua música, muitos melhoras. Se Deus quiser, logo, logo, de volta aos palcos. Música Música Música